Ae, to batendo! Ae, to batendo! Ae, mas abate quinto os caras! Ae, mas abate quinto os caras! Saca a mão! Tá emocionado? Ae, quero que o cara me bathe não! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão em casa também! Ae, família! Levanta a mão, caralho! É a trincheira! Ae, tropinha! Quem cometa? Vocês cometa? Ae! Ae, levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão! Não tem! Não vai! Ae, a trincheira! Não é isso? Qual você vai escolher? Opção! Qual você vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? As tem duas opções e qual você escolherá? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? 1! 1! 1! 1! 1! 1! E o cheque chegou em Liga, sabe que agora se identifica! Chamaram a lupa e a rocha, mano, com a toa que o teu olho fica. Você não entende que eu vou me afastar, na mazana, cê sabe que cê fala porcaria. É a dupla da piada, Didi Mocó e os Acarias. Didi Mocó e os Acarias, você contava as piadas e ninguém ria. Aê, cê tá ligado, mano, aqui na ativa. Ei, Big Mike, cê não tava de férias coletivas. Eu tava de férias coletivas, isso é comum. Tava com seu amigo, sacaria, tomando casinha, desculpa, chamo o sum. Pode ir pra... Ei, sabe que eu sou sagaz, rimo no verso, aqui, sou demais, eu sou kamikaze. Eu te férias, rimo melhor que você, na melhor fase. Ei, é kamikaze, mas você se perde nesse caminho. Kamikaze, cê tá voando baixo, por isso que você se mata sozinho. Tá ligado, cê viu que até diferente, aqui, o best ministrabo. Uma pirueta, duas piruetas, o Renato Alagão vai matar com o bom, bravo. O que você falou? Sinceramente, agora cê mostrou. Hoje a batalha vai pegar porra, Didi Mocó atrás do extintor. Ei, eu não abo na levada, sabe que agora não é inteligente. Ele é o Big Mike, o nacional do lado e dois trouxas na minha frente. Ministério, agora eu não desabo. Porra é essa de traistintor, por acaso você tá com fogo no rabo? A periferia, veio o nacional e não foi na barbearia. Eu não fui na barbearia, olha só a rimada, esse trouxa. Pelo visto cê foi em todo lugar que existia de estética e nó adiantou alguma coisa. Mano, você é ruim demais, barça que rima feia. Ei, Bob, vem buscar a cadela domesticada da aldeia. Atrapalhado, mas tudo bem. Eu vou dizendo aqui pra tu, que batu, o bicho de trava, sabe o cacho feio? Esse jeito, bicho, tchei, bicho de bicho. Tá entendendo? Loja de estética. Vou dizendo aqui sem calor. Faz endereço pra ele, camisa furada. Foi pra guerra e ele me convidou. Mas aí, família, sem mais delongas, pode puxar a votação, meu parceiro da baixa. Demorou que conversou pra vocês, né? É isso mesmo. Aí, vamos pra votação, rapidinho rasteiro. Pra um só com vontade. Parando para as imagens de, tá a dúvida do Black Jay? Diferentemente, parando para as imagens da dúvida do Sabuó? Black Jay é boa, zero, certo, mas tudo que vai... Volta! E vocês querem o quê? Cane! Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Alguém vai matar alguém, mano? Levanta a mão, lembrando não, alguém vai morrer. Os senhores são um número presencial. Rebota a mão, levanta o ventilante vem! Well, 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 well... Essa guerra é o cemitério de amitina de Negri, vem. Essa batalha do quê? Batalha na Leste! Essa guerra é o cemitério de amitina de Negri, vem. Essa batalha do quê? Batalha na Leste! Well, well, Wow! Aqui é a bindeira do Fri! Hoje você vai perder essa guerra. Lembra que eu sou o Didi? Eu também sou o pagodeiro. Hoje eu vou matar você, depois eu vou lá pro pagode Vão, 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 vão Falou da aldeia aqui não propaga Ai, Bob, e ao iludimuc te impedindo uma vaga Pro, 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 pro... Ói me fala ai com mama! Bebeto 40 vaga... Você campeão hoje da vaga mas me desgraça! Cês sabem é que a rima é verdadeira! fala muito do Bob que ele te põe foto na coleira! A rua vai desgraça meu parceiro sem caó igual a primeira vez que colou E ai sem desperdiçou Tá entender o anoあとé Peco você leva um bal Cê pega um ranking de acesso e empede o preferencial! Ya-ooo! Cê que r cama negra! Nós é turma do Pagode e essa derrota a no- Deixa em off, isso você não me entende, otário fodido na minha frente de repente Tá muito estranho ver o seu free, parece que você só olha pro Bob e fica aí Ei, eu tô aqui Aê, 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 aê Tô rimando aqui de improvisação, mais um aguda procurando, tá perdão Demorou, 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 demorou Aê parceiro, sua história eu não apago Você conseguiu seu rap na aldeia decorando com o Thiago Falou pra minha famisa, tá curado e esploto O seu malista sujo, tira o que cê deu ou foi outro Aê, o que vocês não, eu quis ver o nome da Mariayet Pega o maior campeão, tá entendendo o Massnar Mantua time pesca e idiosa dele Poxa, nobre, por que não me nota Terceiro! 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 Sabado o ovo do Bob na let! Bob tira da batalha, dá mais lucro no podcast! Você não elabora, mano! Agora não elabora! Bob, para de investir nisso! Inverte no TMC de fora! Um bagulho agora eu vou ter que te falar! Qual podcast? Aquele que eu nunca vou te entrevistar! Ooooooo! 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 Tipo o iude no Bondi e Companhia, agora eu não sou freguês! Quer uma vaga pra aldeia? Poxa, não foi dessa vez! Ooooooo! 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 Ei! 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 Não deixo pra depois! Não é 4402! Descansa! Liga 9090! Porque eu vim fazer cobrança! A lei apresce essa função! Nunca ia aparecer se fosse só dos campeão! Ooooooo! Não, não, não! Você se engana! Tamo te amassando hoje! Entrevista da semana! Ooooooo! Na entrevista tem os códigos! Eu cortei no teu barato! Ooooooo! Por ti não quero ser entrevistado! Até porque tô frustrado! Eu tô de boa na LED! Na rima agora eu tô flex! Foda-se o Mikezinho na entrevista com o Vortex! Ooooooo! O meu substituto... Ooooooo! O meu substituto... Ooooooo! O meu substituto... Que é titular que gagueja! Ele nós levanta do banco e toma vaga! Cê sabe que essa é que é a função! O substituto desconhecido! Que hoje virou capitão! OBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBoBo Alert! Ooooooo! Diferentemente, diferentemente, o barulho vai me emocionar assim nessa lupa! É DJ Ida!